O assunto agora é a falta de emprego que atingiu de forma expressiva quem trabalhava em bares e restaurantes. Aqui na capital, por exemplo, eles ficaram muito tempo com as portas fechadas e os empresários acabaram dispensando parte dos funcionários. Hoje, no dia do garçom, a Daniela Malman vai contar a história de um profissional que sobreviveu a essa crise e que trabalha há 50 anos no mesmo restaurante. Zé Marques tem 73 anos e há quase 50 trabalha como garçom. Durante todo esse tempo, ele já ouviu e presenciou muitas histórias. Tem senhoras, moças que vêm aqui, que trazem filhos, tudo, eu vi elas deitadas no berço, na mesa, bebê com furto. Teve uma oportunidade um dia que o estacionamento estava super lotado e os clientes bebendo aqui, parece que ele tinha outros carros na casa dele. Então, quando ele saiu lá fora, ele não achava o carro dele, não lembrou, o carro não lembrou, eu também não lembrava, não via chegar para saber o carro que ele estava, né? Aí ele ficou, então eu mandei, conselhei ele, fica na mesa, espere todo mundo embora, o carro que sobrou é seu. E ele fez, o carro que sobrou, ele era dele mesmo. E foi assim, carregando bandejas, atendendo os clientes e ouvindo boas histórias, que seu José, com muito orgulho, criou e formou os três filhos. É uma honra, né? É um prazer, é tudo, é a felicidade, é o que você construiu, é o resultado de um trabalho que você executou nesse todo o período que eu trabalho na área de restaurante. Mas nem todos do setor de alimentação conseguiram manter os empregos durante a pandemia. Segundo a Associação dos Garçons e Similares de Minas Gerais, 40 mil profissionais de bares e restaurantes foram demitidos em Belo Horizonte e região metropolitana. Antes, eram cerca de 140 mil pessoas empregadas na área. Mas com a retomada das atividades do setor na capital, muitos acreditam em um retorno para os postos de trabalho.